A partir de fevereiro, o Sesc e o Instituto Gate promovem a Mostra de Cinema Alemão. É sobre esse assunto que a gente conversa com a Deda, que é produtora dessa Mostra Deda. Quando que começa? Então, a Mostra começa no dia 20 de fevereiro e vai até o dia 27 de fevereiro. Qual é o foco da Mostra? Então, o foco da Mostra são produções do início da contemporaneidade na Alemanha, o final do século XX, início do século XXI. Então, filmes que trabalham acerca dessa temática do início da contemporaneidade. Quem pode participar das sessões? Está aberto ao público, as sessões são gratuitas, vão acontecer no auditório do Bloco J, na FURB, que a FURB é o nosso apoiador através da Divisão de Cultura. Então, está aberto a toda a comunidade da universidade, a comunidade em geral, está aberto a todo mundo. Vai lembrar que é de graça. É de graça. Está certo, Deda. Muito obrigada pelas informações. Ediane Stuart, de Blumenau, para o Edição Local.